Oi, a paz esteja com você. No final do século XIX, um mistério inquietou os habitantes do estado norte-americano do Novo México e continua encantando a muitos. Em 1873, as irmãs de Loreto, que administravam uma escola secundária para meninas em Santa Fé, quiseram construir uma nova capela no colégio. Elas contrataram um arquiteto conceituado para realizar a tarefa e a construção do prédio levou cinco anos para ser concluída. No entanto, quando a capela estava finalizada, as irmãs perceberam que não havia outro jeito de subir a galeria do coral, que estava a seis metros de altura, senão pelo uso de uma longa escadaria. E subir por uma escada como aquela seria bastante difícil para as irmãs, cujo hábito descia até o chão. Elas também perceberam que não havia sobrado espaço suficiente para construir uma escada na área principal da capela, por conta dos seus numerosos bancos. E as irmãs não poderiam contratar novamente o homem que construiu a capela, porque ele havia morrido um pouco depois de finalizá-la. Assim, as irmãs rezaram a São José, pedindo-lhe ajuda. Elas começaram uma novena pedindo que ele enviasse um carpinteiro para ajudá-las. Extraordinariamente, no último dia da novena, um homem misterioso chegou ao convento e declarou estar interessado em construir a escada. Contudo, ele fez um pedido, que trabalhasse sozinho com as portas fechadas. As irmãs rapidamente aceitaram a proposta e o contrataram. O homem levou três meses para construir a escada. Após a conclusão do serviço, ele não foi encontrado. Desapareceu da cidade. Ninguém o tinha visto partir, nem sabia quem ele era. As irmãs o procuraram em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-lo. Elas até puseram um informativo no jornal local para tentar encontrá-lo, mas não funcionou. As irmãs foram até a madeireira para pagar as contas e obter informações sobre quem havia comprado a madeira para a escada. Quando questionados, nenhum dos funcionários da madeireira sabia do que as irmãs estavam falando. Responderam que a madeireira nunca havia vendido material a um homem que estava construindo uma escada para uma capela. Perplexas, as irmãs se lembraram do quanto era estranho o fato de um homem ter apenas uma régua em T, uma serra, um martelo e outras ferramentas básicas. Aliás, nenhuma delas havia visto como a madeira havia chegado até a capela. Os moradores da cidade inspecionaram a escada e perceberam que o homem misterioso havia construído algo bastante único. Era uma escada em aspiral que não interferia de maneira alguma nos bancos do andar principal. Ela tinha 30 degraus e nenhum suporte central ou coluna de sustentação e parecia estar flutuando no ar. Ela também não tinha nenhum prego. A escada era uma maravilha arquitetônica. Era uma obra de arte da carpintaria. Em 1996, um silvicultor e tecnólogo de madeira do Serviço Florestal dos Estados Unidos e do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, ao estudar a escada, descobriu que a madeira da escada era abeto, mas diferente de qualquer outro abeto no mundo. Estudos adicionais foram realizados e concluiu-se que o abeto, que mais se assemelhava ao tipo utilizado na escada a espiral, só se encontrava em Israel. As irmãs de Loreto acreditam que foi o próprio São José quem construiu essa escada, atendendo às orações daquela comunidade religiosa. A escada permanece intacta até hoje e, observá-la, eleva os corações e olhares aos céus, estimulando os fiéis a recorrerem à poderosa intercessão de São José. Estamos no ano de São José. Dirijamos a ele nossa prece, valei-nos São José. É isso? Vamos que vamos com o bom José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Tchau.